Quando olhei para o céu Me apaixonei Me apaixonei E acreditei em Deus Tentei contar as estrelas E me deparrei Com Jesus, meu Rei E então Me apaixonei E então Me apaixonei No meio do povo Eu entendi Eu entendi Que a centralidade do amor Está aí No coxo No pobre E no rico Eu servi O amor está em mim E então E então Me apaixonei E aí 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 E aí